Seu nascimento nos trouxe a salvação ao Pai Nasceu a salvação Nasceu a esperança E brilhou a luz para todos os povos Aqueles que andavam perdidos Já não mais andaram perdidos Porque a luz brilhou A luz brilhou dentro de você Quando tem a luz da salvação Levanta suas mãos aí bem alto A luz da salvação A eternidade dentro de nós A luz brilhou E o mundo mostrou O caminho que nos levaria A salvação Perdão vem lutar As correntes quebram Seu corpo puro e verdadeiro Vem nos dar Jesus O Filho de Deus Se manifestou Se manifestou Para nos amar Tua luz brilhou Na escuridão E jamais andaremos perdidos E jamais andaremos perdidos A luz brilhou E o mundo mostrou O caminho que nos levaria Para a salvação Perdão Perdão O perdão vem lutar Perdão vem lutar As correntes quebram Seu amor puro e verdadeiro Ele nos dar Ele nos dar Levante suas mãos E jamais andaremos perdidos E jamais andaremos perdidos Jesus Jesus O Filho de Deus Ele se manifestou Se manifestou Para te amar Para nos dar E jamais andaremos perdidos Diga Jesus Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Jesus Para nos amar Jesus Jesus O Filho de Deus Ele se manifestou Para nos amar Ele se manifestou Ele se manifestou Para nos amar Jesus 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 O Filho de Deus Jesus O Filho de Deus Ele se manifestou Para nos amar Diga uma outra vez Jesus Jesus O Filho de Deus Jesus Se manifestou Se manifestou Para nos amar Sua luz brilhou Sua luz brilhou Sua luz brilhou Na escuridão E jamais andaremos perdidos E jamais andaremos perdidos E jamais andaremos perdidos Levante suas mãos e diga novamente Jesus Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Se manifestou Se manifestou Para nos amar Jesus 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 O Filho de Deus Se manifestou Se manifestou Se manifestou Se manifestou Para nos amar Se manifestou Sua luz brilhou Sua luz brilhou Sua luz brilhou Na escuridão E jamais andaremos perdidos A luz brilhou A Visão A luz brilhou Aleluia nós te amamos Nós te amamos Jesus E jamais andaremos Amém